Música Salve, salve, moleca Da canal Comando Clash Trazendo pra vocês mais um vídeo, moleque Só de Clash of Clans, moleque Aqui é só conteúdo de guerra Aliás, eu preciso trazer outros conteúdos Que tá ficando foda, muito repetitivo Mas nessa guerra aqui A gente conseguiu algumas coisinhas diferentes Guerrazinha normal É uma guerrinha mais ou menos Porque, mano, os caras tem Tudo Vila Coringa, é um clãzinho só de Vila Coringa Aí complica um pouco Porque os caras são ruins, mas mesmo assim Eles conseguem meter PT na gente Enfim, acho que a gente vai ganhar Não vai ter muitos problemas não Não foi uma guerra tão bonita Que nem a do campeonato, né Que a gente acabou tendo muitos erros Nessa guerra, mas Teve algumas coisas interessantes aqui Vou mostrar três ataques pra vocês Como vocês podem ver Eu dei um fail nessa guerra, né Dei um fail no 1 aqui E acertei o 4 Então eu vou estar mostrando os dois ataques pra vocês Primeiro eu vou mostrar o ataque do Lip Que deu PT nesse CV10 recente aqui Bom, ele afunilou Eu não achei que o afunilamento dele foi muito bom Na minha opinião Podia ser melhorado Ele... Quando eu pensei em atacar essa base Eu pensei em atacar essa base por aqui Com dois golems Jogar um pulo Aqui nessa TI Eu conseguiria pegar a TI E acessar todos esses compartimentos Pegando a rainha Porque ela ia pular pro lado direito Pegando a X-Besta Pegando essa torre anti-aérea E essa daqui Mas ele acabou fazendo de outro jeito E dando certo Aqui ele afunilou mal Vocês podem ver que ele poderia ter jogado um Baby Dragon aqui Ou até um Servo E acabou que o rei dele deu a volta Acabou... Ele deu um pouco de sorte Que o rei deu a volta E ajudou na limpeza Mas tem que tomar cuidado Nesse tipo de ataque Uma coisa assim Pode ferrar só o ataque Aqui eu também achei Que ele deu um pouco de sorte A rainha dele 40 Lógico Ajudou pra caramba Mas se liga só Se é a minha rainha, moleque Ela foca nesse castelo A rainha dele foi inteligente pra caralho E focou na defesa aérea Se não fosse isso Ele tinha perdido o ataque Porque ela vai morrer Não iria dar tempo De ela destruir a antiaérea Aqui ele começou com um drop de balões Eu achei que ele Pecou um pouco nesse drop Aqui seria complicado Ele começar nessa ponta Porque as duas TIs Focariam no balão Então ele é obrigado Porque ele fez a entrada por aqui Devido a entrada desse lado Ele teria que começar Na frente do dispersor Aliás, olha que bug Do caralho, mano O dispersor virado pra frente E o bagulho pra cá Ô, o super está na minha rola, hein Mas enfim Ele teve um pouco de Ele teve um pouco de dificuldade Por conta do dispersor Aqui ele dropou uns balões na TI Só que ele dropou apenas dois balões Ele deveria ter dobrado Caralho Dropado uns cinco balões aqui na TI Como ele dropou dois Não foi muito eficaz Ainda apareceu uma TES Armadilha aérea Que está sendo muito comum Depois do buff dos balões E ele jogou uma Fúria Que eu Jogaria um Veneno Por conta que ele não está levando a cura Então ficou meio apertado no final A vida dos balões A TI acaba fritando Apesar de eles estarem acelerados A TI frita tanto Que no final do ataque Acaba que prejudica muito Na vida dos balões Se aqui tivesse uma Uma Torre do Mago Provavelmente seria pior ainda Enfim, acabou dando tudo certo Foi um ataque bonito Ele errou alguma Pecou algumas coisas Mas CV10 é complicado Acredito que o que ele mais pecou Foi no afunilamento Mano, que ele vacilou demais Mas de resto O drop e tal São coisas que acontecem No decorrer do ataque E se algumas coisas Não tem como prever Jogo fair play é assim Agora eu vou mostrar um PT Que eu dei Aqui eu vou explicar Um pouco mais detalhado Porque aí eu sei Como eu que pensei Pra fazer esse ataque Eu consigo explicar melhor Primeiramente Eu tinha pensado Em jogar um pulo Nessa área aqui Pro meu golem entrar Acessar esse compartimento Da rainha Pegar a torre CC do clã E as duas Torre antiaérea Aí eu pensei bem E falei Porra mano Eu vou começar meu drop Por aqui Né Porque eu preferi Começar por aqui E E aqui no meio Eu vou precisar De uma cura Então Eu não teria Feitiço Sobrando Porque aqui eu usaria Um pulo E uma fúria E Aí eu só sobraria Uma fúria Pra eu jogar aqui Então Eu preferi Não usar um pulo Nesse tipo de ataque Eu vou soltando O ataque E vou explicando Os pontos pra vocês Fica mais fácil De entender E daí eu expliquei Dois servinhos Aqui pra funilar Assim que destruiu Isso daqui Assim que eu vi Que ia destruir Eu joguei o golem Porque senão A torre A arca ia focar Meus servos Aí comecei a funilar Com dois maguinhos Entrei com o meu rei Rainha E bowler No castelo Quando eu levo O bowler No castelo Eu sempre gosto De jogar fúria Porque eu acho Que dá um up Num ataque Muito grande É um custo benefício Muito bom E a nível Do cv10 A gente não costuma Quando eu levo Poucos bowlers Assim é jogar cura No bowler Como é no cv9 Aqui a minha intenção Rei quebrar esse muro Principalmente se a rainha Tivesse aqui Atrás do muro A tendência era o rei Quebrar um muro Pra pegar ela Só que acontece Que a rainha Pula pra cá E aí meu rei Decidiu correr A maratona olímpica E rodar a vila também Mas fazer o que São coisas que acontecem Eu não consegui prever isso Mas a minha rainha Acabou entrando Então tudo bem Aí eu não esperei A entrada terminar Que são coisas Que você tem que fazer E comecei Meu drop de balão A torre do mago Cai com 3 hits Do balão A nível do cv10 E por conta Dessa torre inferno Eu dropei 3 aqui 3 aqui 3 aqui A nível de cv10 Eu prefiro levar Pouco lava E mais balão Principalmente nesse tipo De layout Onde as torres Antiaéreas São fracas Que é muito Muito comum Você encontrar isso Em guerras normais Assim as vezes Os clãs Não tem um nível Muito alto Então eles optam Por O pa torre do mago X besta De vez O pa torre aérea Que é uma das principais Defesas agora Depois do buff de balão Então eu comecei Dropando aqui Fui dropando aqui Aí aqui Um erro que Inclusive Eu estou tendo Tendo muita dificuldade No cv10 Porque a nível Do cv9 O drop de balões É mais cadenciado A nível do cv10 Você tem que dropar Muito rápido E eu tenho um pouco De dificuldade nisso Porque eu ataco No celular E Acaba que Normalmente sempre Meus ataques Dão feio Por causa de Demora no drop De balão A estratégia é boa Que eu escolho Porém na hora do drop Eu acabo demorando Um pouco Internet não cai não Não fode No meio do vídeo Não vai cair essa merda Bom Vamos continuar Voltou moleque Caralho Aqui Eu já deveria ter jogado O lava round Nessa defesa aérea Só que eu demorei Então o que eu fiz Como planejado Eu joguei o cura aqui E olha o up Que deu nos balões Esse cura aqui Foi essencial E aí só depois Que eu joguei O meu lava round Porra mano Para de me chamar Só depois que eu joguei Esse lava round Isso daí foi um pouco Prejudicial no meu ataque Porque vocês vão ver Inclusive aqui Eu poderia ter sido Mais inteligente Só que eu não pensei Nisso na hora O planejado Era que eu jogasse o gelo Nessa defesa E nessa TI Nessa antiaérea E nessa TI Que foi exatamente O que eu fiz Porém Como meu lava round Estava com muita vida E eu precisava dos pups Para limpar a vila Eu deveria ter jogado o gelo Nessas quatro defesas Daqui Na TI Na torre ARC E na Tesla Valeria muito mais a pena Mas enfim Foi um ataque fácil Até Não tive maiores problemas O tempo também Foi tranquilo Eu Consegui Dar o PT Com Faltando mais de 30 segundos Então foi Uma coisa suave Bom Só vou esperar Terminar a limpeza Para vocês Verem as tropas Que eu utilizei E eu vou mostrar Meu fail Também Porque como vocês sabem Aqui é humildade Sempre E não mostra só Os Os PT's Não A gente tem que mostrar Os feios E aprender com os erros E aprender com os erros Também Vocês podem ver que está Uma guerrinha feia Né mano Essa guerra aqui O pessoal Como não é o pessoal Muito de elite Do Do nosso comando lá Acabou que Pensa assim Mas são coisas que acontece Demorou Aqui nesse tipo de layout Aqui eu pensei Em jogar meu rei Por essa ponta Para estar pegando Essa Torre anti-aérea Só que eu fiquei com medo Como o range Do rei do cara Vinha até aqui Se o rei viesse para cá O meu rei Poderia ser Que Que ele fosse Querer invadir o muro Aqui Quebrar o muro Para pegar o rei dele E aí eu ia estar jogando O meu rei fora Não serviram para nada Então eu preferi Fazer um outro tipo De entrada Eu vi que o castrado Do clã Estava um pouco Mal posicionado Que eu poderia Chamar ele Facilmente Coisa que não aconteceu E eu quis fazer Um cunhal Aqui por cima Então Ó Começou aqui Já me trollando O que eu queria Era que o meu Baby Dragon Fizesse o afunilamento Destruísse Esse Depósito de ouro E viesse para o canhão Eu sabia Que se eu jogasse Minha cunhoca aqui Eu iria perder Muita vida da cunhoca Porque eles seriam Desfocando ela Então o Baby Dragon Ajudaria nessa parte Só que Eu não sabia Que tinha essa porra Dessa bomba troll E isso acabou Me fodendo no ataque Vocês podem ver Que eu acabei Parando um pouco Para pensar Joguei As minhas curadoras E minha rainha Por esse lado Joguei dois servinhos Ali para funilar Porque a rainha Poderia ser Que fosse para o lado direito Ó Agora se liga Eu joguei um Eu não mostrei Mas eu joguei um Rogue aqui Acabou que eu só consegui Chamar uma arqueira Do castelo do clã É Enfim Ó Como eu disse São muitas defesas Focando Focando Ó A hora que minha rainha Foi para frente Eu fiquei com medo Dela morrer Porque se a cunhoc Morresse Aí que ferraria Todo o ataque Mesmo E eu acabei Jogando Desperdiçando O poder dela Mas a minha entrada Até que foi boa Eu consegui fazer O que eu queria Peguei a rainha Peguei as defesas Que estavam aqui E vou pegar Essa outra defesa Aera Vou jogar meu rei E já vou começar Com o drop de balão Agora no drop Foi a parte Que eu achei Que eu pequei Eu não sou muito Experiente em CV10 Estou aprendendo A atacar agora O CV10 Está mais divertido Agora de atacar Como em vilas Como eu fiz aqui É um pouco complicado Você atacar É bem dificinho Mas Eu acredito Que dava para dar PT Com essa estratégia Se eu tivesse Melhorado meu drop Eu dropei Três balões Em cada defesa O intuito Desses balões Virem aqui Para a torre do mago Que precisam de três hit Para cair E depois Virem na torre inferno E aqui Eu vou estar dropando Mais três balões Em cada defesa Só que aí Como eu ataco no celular Eu acabei demorando demais Eu teria Que ter jogado Eu joguei a aceleração aqui A aceleração aqui E esqueci de dropar Os balões aqui Eu acabei demorando um pouco Nisso Eu teria que ter dropado Os balões por aqui Para os meus balões Fazerem esse caminho E chegarem na TI Só que Olha que complicado Mano Ó Ativei o poder do rei Do outro lado Então assim Você tem que Administrar muitas entradas Com o balão E é meio complicado Joguei um feitiço de fúria E os balões vieram Para esse lado Aí Agora eu já me desesperei Joguei outro feitiço de fúria Em nada E depois joguei Um gelo E agora já era Mano Não tem nem mais o que fazer Deu até tristeza No coração O que eu teria que ter feito Seria jogar Esses balões aqui Mais rápido Eu poderia ter dropado Alguns balões aqui Alguns balões aqui E depois dropado Aqui no meio Mas infelizmente Foi feio Depois Não adianta chorar E a nível de CV10 É complicado Mano Bom Mas é isso Acho que Foi legal o vídeo Deu para vocês Aprenderem bastante coisa É Acho que eu vou soltar Meu PT aqui Para vocês Para vocês Acompanharem E molecada É nóis mano Falou Acompanharem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.